Boa tarde pessoal de milhares do canal e da página, estamos nós mais uma vez aqui ó, Central Multimídea Jeep Renegade, última versão, modelo novo que recentemente chegou pra nós, ela já é com Android 12 né, ela vem com Apple CarPlay e Android Auto via cabo, ela tem 2 GB de memória RAM, processador quad-core, 16 GB de memória flash, olha que bacana, o layout dela é sensacional, e ainda você tem a possibilidade de escolher entre 4 layouts ou skins né, como queiram falar, qual que você quer usar ó, tem 4 gratuitos aqui ó, vai ser bacana, já mudou rápido, fácil, eu posso vir aqui e escolher algum outro ó, ó, que sensacional, fácil de usar demais né, então isso é bem bacana, esses layouts são atualizáveis, de vez em quando eles disponibilizam a atualização desse próprio formato aqui, eles vão mudando, esse aqui por exemplo, ele acabou de mudar, antes ele era um fundo preto, carrinho com fundo preto, carrinho até mais feio digamos assim, eles fizeram isso aí, eu achei que ficou muito bacana, com relação ao outro, ficou top, 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 sensacional, ó, um quad-core com 2 GB de RAM, DC de flash, funciona muito bem, nós estamos na internet do meu celular, vamos dar um play aqui ó, ó, que bacana, então o sistema de som show de bola, vou pular o anúncio, vai, vai começar aí ó, começou, esse carro já tinha um produto pessoal, que foi comprado, instalado há 9 meses atrás, 8 meses, a cliente alegou, que vivia, é, parando, era lento, um giga de memory RAM, Android 9, né, esse cara aqui ó, vou mostrar pra vocês, mais um produto, infelizmente, que os caras estão vendendo, a roda aí, no mercado, principalmente dentro da cidade, produto de má qualidade, ele ligava, ficava com a telinha, meio que acesa, mas não fazia nada, eu tive tempos atrás, tentei atualizar pra ela, dei reset, atualizei o sistema operacional, consegui o software, ligava quando eu quis ir, ela fez substituição, colocamos um produto de qualidade pra ela, né, mais um que foi, removemos, então aquilo que a gente fala, ninguém, não existe milagre, ah, você quer vender, ganha mil, outro que ganha cem, não, não existe, ou existe o cara que vende produto, de qualidade, produtos bons, com hardware bons, existem os caras que vendem produto qualquer, aí no mercado, tá cheio, e aí MP5, MP10, diz que é central multimídia, então se um produto tem processador ruim, um giga de memória RAM, Android antigos, tá cheio aí, cheio no mercado, cheio, é, Bluetooth de má qualidade, rádio ruim, aqui eu tô rodando no YouTube, a qualidade dessa tela, então a gente, é isso que a gente fala, ah, você tá vendendo, ganhando muito, o mesmo cara tem o mesmo produto, não, ele não tem o mesmo produto, vamos comparar o produto, ligue lá e pesquise, que produto que é, que marca que é, que vende memória, qual o Android, tela de vida, IPS, tem CarPlay, Android alto, não tem, tem que comparar isso, tá indo apenas pelo preço, só pelo tamanho da tela, achando que o formato é o mesmo, que tudo, tudo igual, não, não são iguais, sistemas não são iguais aqui, são atualizáveis, não é Android recente, tem tudo isso por trás, tá, qualidade de rádio, qualidade de som, vamos comparar da forma correta, o mesmo produto, o nosso preço, e o preço do fulano aí fora, aí nós vamos saber se tá certo ou não, tá, se comparar o mesmo produto, tá, atendimento, garantir um ano, tudo isso, não é dizer, ah, o cara porque tem a tela ali de novo, o cara me ofereceu, é igual, é Android, X, tá, mas que hardware, tudo isso, a conta não fecha pessoal, é simples, é objetivo, a conta não fecha, depois faz como a nossa cliente Karen aqui, comprou, já deu problema, agora tá trocando por um produto bom, há nove meses atrás, ela contou com a gente, né, pra falar a verdade, acabou não fechando, porque eu acho que ofereceram essa pra ela aí, muito mais em conta, e aí foi uma pegadinha, né, ela gastou duas vezes, gastou lá atrás, agora tá gastando com um produto bom, qualidade, esse produto aqui nós vendemos ele desde o Android 6, nós trabalhando com essa marca no Brasil, desde o Android 6, nós estamos no 12, eles acabaram de soltar essa com o Android 12, Apple CarPlay e Android Auto, então é isso, vamos ver se eu consigo aqui, porque como eu tô logado, é capaz que quando eu clicar aqui, ele saia, mas eu vou mostrar pra vocês o CarPlay, dúvida para mais informações, é só entrar em contato caso ele feche, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, não, não fechou não, que bom, aqui ó, eu tô em CarPlay, conectado com meu celular, que bacana, rápido, fácil, objetivo, Android nativo, 12, mais o sistema de CarPlay, mais o YouTube, mais o Waze, posso fazer, posso fazer duas telas aqui, simples e fácil, vou ver aqui ó, clico aqui, arrasto, trago esse cara pra cá, e agora eu pego, normalmente eu uso o Waze, Waze, eu faço duas telas, simples, fácil e objetivo, aqui eu posso dar um play, que o vídeo vai rolar, e vou ter o Waze do outro lado, só aguardar que ele vai fazer a divisão dos canais aí, pronto, finalizado com sucesso, um ótimo produto, certo, ali é internet, por isso que você tá pensando, mas carregou, mais uma vez aí a todos, como eu falei anteriormente, uma ótima tarde, fiquem com Deus aí, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, se puder marcar aquele sininho ali, para quando tiver novos vídeos, vocês ficarem sabendo, dá aquele like, curtindo, mais uma vez aí, forte abraço, por esse vídeo é só, e se Deus quiser, até a próxima.